Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Natália, trabalho aqui na Rede Municipal de Itapevi e hoje vim apresentar a 16ª edição do Lição de Casa para vocês. Nós vamos começar com matemática. Hoje em matemática nós vamos trabalhar dois tópicos, algarismo e valor posicional. Vamos começar com algarismos. Todo número é formado por algarismos. Nossos algarismos são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Utilizando esses 10 algarismos e suas combinações, podemos formar e representar infinitos números. Agora veja o número 12. Ele é formado por dois algarismos, o 1 e o 2. Suponha agora que os algarismos dos números 12 trocassem de lugar. Para o número 12, obteríamos o número 21. Observe que quando trocamos algarismo de lugar, surgem novos números. Você deve estar se perguntando, por que isso aconteceu? A resposta está no conteúdo referente ao valor posicional de um algarismo. Hoje vamos falar das seguintes ordens. Unidade, dezenas, centenas e unidade de milhar. Observe o quadro de valor posicional. Unidades, dezenas, centenas e unidade de milhar. Você pode confeccionar um quadro desse na sua casa para entender melhor o conteúdo e para praticar também. A atividade 1 de hoje é uma atividade bem simples e legal de ser realizada. Preste atenção. Nessa atividade, o aluno utilizará os algarismos que estão nas bolinhas para completar o número que está sendo pensado. Cada posição indica e representa uma ordem numérica. A criança poderá formar qualquer número de quatro ordens, respeitando os valores já indicados, exceto no último caso. Logo depois, escreverá como se lê cada número formado. Uma atividade é essa. Utilizando apenas esses números aqui, vocês vão completar as ordens e formar números. Apenas no último, que vocês podem formar o número que quiser, que não tem nenhum número na ordem. Em nenhuma ordem. Para facilitar, vocês podem utilizar o quadro de valor posicional. Agora, nós vamos trabalhar com língua portuguesa. Em língua portuguesa, nós vamos dar continuidade aos textos instrucionais, que foi falado na aula passada. Hoje, nós vamos falar sobre regra do jogo. Essa atividade aqui, ela tem o objetivo de trabalhar leitura e interpretação. Então, você deve ser capaz de ler a regra e entender como se joga. Vamos lá? Para esse jogo, vocês vão precisar desse tabuleiro aqui. Vocês podem imprimir, ou melhor, vocês podem confeccionar o tabuleiro de vocês. Para fazer a marcação, pode utilizar tampinha e vocês vão utilizar um dado. A regra do jogo é o seguinte. Cada jogador joga uma vez o dado e ainda com seu peão, o número de casas indicado pelo dado. Por exemplo, se tirar 5 no dado, deverá andar 5 casas. 2. Casas surpresas. Quando um jogador parar na casa do número 15, ele deve voltar 3 casas. Quando o jogador para na casa do número 20, ele deve avançar 2 casas. Vence o jogador que chegar primeiro ao final do tabuleiro. Então, o tabuleiro é esse aqui. Você pode fazer a impressão ou confeccionar o seu próprio tabuleiro. Agora, pessoal, eu quero dar um recado para você muito importante. O recado sobre o coronavírus. Cuide-se. Fique em casa. Só saia se for necessário. E se precisar sair, use máscara. Quando voltar, cuide da higiene das mãos. Não toque o seu rosto, olho ou nariz, para você não correr o risco de ser contaminado. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.